Então, aqui o problema é que você está iniciando o Array com 0 e no Lua o padrão é o Array com 1, tá bom? Bom pessoal, meu nome é Rector, bem-vindo ao Garbage Collector e nesse vídeo de hoje eu quero continuar falando a respeito do OpenShift porque no vídeo anterior eu falei do OpenShift Local e agora a gente vai ver como que a gente utiliza o OpenShift Local para desenvolver aplicações obviamente eu vou falar da minha querida aplicação em Lua, tudo bem? mas, obviamente, isso serve para qualquer outra linguagem de programação como que a gente faz então para fazer com que o volume da nossa máquina que a gente esteja digitando ali com o nosso editor, o editor que a gente escolher apareça lá dentro do container do OpenShift para facilitar o nosso desenvolvimento, beleza? Então, vamos lá para o nosso terminal e a gente vai discutir todas essas coisas aí dentro do OpenShift Agora sim, em nosso terminal, o OpenShift Local já está iniciado olha só, CRC Status eu não vou ficar gravando toda vez que eu for iniciar o OpenShift, tá bom? E, se vocês se lembram, para eu cair no console do OpenShift eu posso fazer CRC Console ele vai abrir aqui no meu navegador e, obviamente, o usuário é Developer e a senha é Developer, conforme nós já vimos se você não se lembra, CRC Console traço traço credentials isso vai dizer para você, pelo menos, o usuário sem ali, beleza? tá bom existem várias formas de a gente provisionar a nossa aplicação no OpenShift nossos projetos, essas coisas eu vou mostrar no console, aqui no terminal mas eu também vou dar um foco maior no painel, tá bom? quando for possível, eu edito as coisas pelo painel eu vou fazer pelo painel porque muita gente gosta do painel do OpenShift, tá? então, olha só estou logado aqui, mas eu preciso criar um projeto se eu quiser criar um projeto no terminal OC, new, traço, project e o nome do meu projeto garbage collector, por exemplo eu tenho que tomar cuidado porque aqui no meu client aqui no meu terminal eu sou o kubadmin eu não sou o usuário developer, tá? então, eu vou criar esse projeto lá pelo painel tá bom? o comando está aí OC, new, project all, projects create project vamos chamar aqui de garbage collector e criar o nosso projetinho com o nosso projeto pronto vocês já sabem que eu posso vir aqui em add para adicionar as imagens e é justamente uma imagem externa que eu vou adicionar aquela imagem em lua, tá bom? se eu fosse fazer por terminal ficaria assim, ó ocproject garbage collector beleza olha só ocnewapp traço, traço, image docker.io barra hectorvidu barra lua traço app e aí eu posso dar um nome para a minha aplicação por exemplo isso aqui criaria uma aplicação do OpenShift tá bom? é mais ou menos como se você criasse o deploy na mão oc, create, deploy isso aqui existe bem antes do oc, create, deploy aparecer no cube.ctl tá bom? então eu vou copiar o endereço da imagem aqui e vamos criar essa imagem de fato pelo painel porque ele tem uma coisa que eu gosto bastante add container images image from external register imaginei me for no external register olha lá ele vai escanear a imagem e vai dizer que está tudo certo veja que ele completou o nome aqui para mim com base no que eu coloquei ali e ele também entendeu a porta que eu vou usar interessante então vamos lá a primeira coisa que eu vou mudar aqui é o runtime icon tem vários ícones aqui que eu posso escolher tem um passarinho vermelho que eu acho uma gracinha mas eu vou colocar o linux aqui vou digitar aqui linux e tem o símbolo do linux aqui o tux vou colocar o tux e aí no application name eu vou chamar de web e name eu vou chamar simplesmente de lua tá bom? vou deixar com deployment mesmo e clicar em create aí é só eu esperar um pouquinho enquanto ele cria a aplicação porque já terminou eu vou adicionar um banco de dados lembra? a gente tem um banco de dados para adicionar eu vou adicionar aqui em database mysql ou mysql ou mysql eu vou clicar aqui nesse mysql pode ser mariadb também tá bom? mariadubairo instantiate template e aí aqui como que eu vou fazer? connection username vai ser lua eu vou até copiar aqui para não errar password lua root password aqui pode ser qualquer coisa eu vou pôr exclamação abc123 só para falar que a gente se esforçou em criar uma senha muito difícil lua 1 giga de volume baseado na imagem da versão 8 do mysql tá bom? no red hat 8 enterprise linux 8 vou clicar em create e a minha imagem do mysql vai o meu container do mysql vai aparecer aqui vamos conectar então a minha aplicação com o container do mysql aqui pessoal o que a gente consegue fazer? eu posso editar eu posso clicar aqui ó vir aqui em actions edit deployment e aqui em form view eu posso ir adicionando as minhas variáveis de ambiente aqui ó tá bom? eu também posso adicionar essas variáveis com base em um secret igual o secret do mysql só que eu preciso fazer um a um eu não consigo injetar tudo de uma vez como se fosse aquele env from tá? então nós temos duas opções ou eu faço um a um aqui três na verdade ou eu edito o yaml adicionando env from ou eu uso um comando específico do open shift pra fazer isso pra mim agora eu vou pro terminal e vou mostrar um comando específico do open shift que eu já mostrei no vídeo o meu anterior nas diferenças entre o oc e o kubectl o que eu vou fazer? eu vou criar aqui esse app secret então oc create secret generic lua traço traço from env file isso é importante esse é um secret de env deixa eu ver se ele tá certinho olha eu vou simplificar a rota aqui tá? o host lua 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 perfeito legal ele criou o secret agora eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma paulada só eu vou adicionar esse secret dentro do meu deploy do lua com um comando só do open shift oc7envy e esse comando aqui ele tem várias opções interessantes você pode setar o environment com um secret ou um config map olha só tem bastante exemplo aqui você pode ler as opções mas eu tô interessado nesse mais simples aqui tá? então como que vai ficar? oc7envy from traço traço from secret barra lua no deploy chamado lua ele vai adicionar tudo de uma vez e olha só isso aqui é mensagem do open shift não se preocupa tá? aqui em topology provavelmente ele já ele já deve ter até reiniciado ó já está rodando legal né? vamos dar uma analisada no console no console dessa imagem clico aqui ou é clico aqui em pods venho aqui em terminal e clico e sei lá env pipe grab tudo que opa tudo nossa ele está estranho tá bom tudo que começa com uma SQL olha lá ele recebeu o secret perfeito né? se eu for olhar o meu deploy topology se eu clicar aqui vir aqui em actions e edit deployment eu vou encontrar todas as variáveis de ambiente configuradas aqui embaixo agora legal isso aqui né? então oc7env e aí você passa o secret e onde você vai adicionar tá bom? beleza voltando aqui para topology eu vou ter minhas aplicações vamos ver se eu consigo fazer a aplicação conectar com uma SQL tem duas formas algumas formas de entrar no container tá? a gente pode pegar o nome do pod e fazer um oc exec ti o nome do pod e passar aqui sh tá? mas o open shift tem uma facilidade né? a gente pode por exemplo ao invés de passar o nome do pod isso aqui serve no kubernetes também eu passo aqui o nome do deploy só que eu preciso passar o ti o open shift tem uma coisa mais rápida ainda que é o rsh o remote shell então executa um remote shell no deploy chamado lua você vai encontrar o pod para mim e só puf cair dentro do container beleza? a outra forma pelo painel é muito mais confortável você clica aqui na sua aplicação perdão vem aqui no pod e vai para o terminal e aqui eu vou executar aquele migration da nossa aplicação né? lápis migrate perfeito perfeito ele conseguiu conectar criou os usuários e dessa vez pessoal eu vou usar o usuário paramahansa arroba yogananda.in tudo bem? volto para topology clico aqui para acessar a minha aplicação ele vai perguntar da senha opa do usuário e eu vou colocar a senha aqui que é 123 opa mysql could not be resolved hum estranho realmente muito estranho é ele deveria resolver o que eu vou fazer então? eu vou adicionar o nome completo isql.svc.cluster.local substituo esse secret oc delete secret lua e crio de novo pronto deleto pod delete oc get pods oc delete pod lua pronto espero ele ser recriado pronto acesso aqui de novo vou só apertar F5 pronto por que ele não conseguiu conectar e resolver aquele nome? não sei pessoal todo vídeo que eu gravo dá alguma coisa errada beleza? eu vou arrastar a minha imagem aqui só para vocês verem que tem um olha lá tem um carregador ali que fica acho que 5 em 5 segundos 10 em 10 segundos ele atualiza a página olha só muito legal então beleza ok provisionamos nossa aplicação no OpenShift mas e agora? se eu quiser fazer alterações nessa aplicação qual é a forma mais fácil? não que no OpenShift seja difícil porque a gente consegue adicionar um repositório e ir trabalhando nesse repositório mas existe uma forma muito mais muito mais simples que é utilizando aquele diretório montado dentro do container o CRC ele tem por padrão uma configuração que já vem habilitada CRC Config e aí eu vou analisar aqui um momento enable shared gears monta o diretório home da máquina hospedeira no barra então dentro do barra home da VM do CRC estão os nossos dados que dados? bom aqui dentro de volume eu não tenho nada mas eu vou entrar aqui vou fazer um clone da minha aplicação opa ah estou com coisas antigas aqui tá? só não então eu vou entrar aqui em volume vou fazer um clone da minha aplicação ok e aí como que eu analiso se essas coisas realmente estão dentro da máquina do CRC no CRC não dá pra fazer um CRC SSH não mas existe uma forma da gente acessar as máquinas no OpenShift que é através do OC Debug Node como assim? OC Get Nodes isso só dá pra fazer pelo terminal tá? OC Debug Node barra o nome do seu nó e ele vai criar um container e nos dar acesso ao nosso nó hum esses warnings de novo são do OpenShift 4.11 tá? e ele fala se você quiser usar os binários do host utilize chroot barra host eu vou fazer isso porque daí eu caio no barra certinho estou no barra olha só ls barra home olha o actor ali actor todos os meus arquivos estão aqui mas eu não vou mostrar nada comprometedor eu vou entrar em CRC olha lá e dentro de CRC Volume tá a minha aplicação hum agora eu preciso pedir pro container do OpenShift montar sair duas vezes tá? sair do chroot sair do pod eu vou pedir pro container do OpenShift agora montar esse volume pra mim dentro do container como eu vou fazer isso? eu vou fazer pelo terminal pra que vocês vejam a mensagem de erro tá bom? olha só eu deixei separado aqui o trecho pra não ficar digitando e errar foi o que eu mostrei no vídeo sobre Kubernetes sobre o Minikube sobre a utilização do Minikube pra desenvolver e aí eu vou fazer o seguinte e aí eu vou fazer o seguinte ocget deploy deploy chama lua ocedit deploy lua pode fazer pelo painel Hector? pode mas eu vou fazer por aqui tá bom? pra não ficar dando um monte de autistado a gente sabe que isso é um host path então eu vou vir aqui em containers bem no finzinho aqui e vou criar aqui o que o OpenShift vai me falar? olha você está violando uma política de segurança lembra que eu falei o OpenShift ele é muito mais focado em segurança ele fica no seu caminho ele fica te perguntando o que você vai fazer? você tem as credenciais pra fazer isso? eu posso ver a sua licença de utilização de host path e é isso que ele está falando aqui se você ler bonitinho restricted volume types volume usa utiliza volume lua utiliza um volume restrito host path parará 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 como a gente resolve isso e o que o OpenShift tem a nos dizer sobre host path? vamos dar uma olhada na documentação do OpenShift 4.11 sobre storage persistente ou armazenamento persistente utilizando host path se a gente olhar o important aqui e ignorar todo o restante e a gente olhar só o important o que ele vai falar pra gente? olha meu querido o administrador do cluster deve configurar os pods para rodar como privilegiados matou então ele diz que pra gente utilizar host path ou seja um caminho dentro da máquina montar um diretório dentro da máquina dentro de um container a gente precisa rodar os pods como privileged apesar disso ser verdade para os clusters OpenShift a gente consegue um resultado parecido no OpenShift local fazendo menos esforço mas eu vou mostrar como que a gente faz isso no OpenShift local como se fosse um cluster de OpenShift normal o princípio é o mesmo é claro que essa versão que eu vou mostrar ela é mais complexa então só tem a agregar para você tá bom? então vamos lá a gente tem que rodar os pods como privileged perfeito vamos lá eu vou tentar conforme vocês viram a mensagem anterior né se a gente fizer aqui um OC Get Pods ele ainda está rodando mas se a gente fizer um OC Get Replica 7 você vai ver que tem um Replica 7 aqui mais novo tá? aqui ó 10 minutos tem um Replica 7 mais novo e ele não avançou olha só OC Describe RS esse cara aqui e aí você vai ter a mensagem ali falando do HostPath tá bom? se você quiser rever caso você tenha não entendido caso você não tenha entendido o que aconteceu até porque o pod não fala nada e o deploy também não fala nada beleza como que a gente faz para rodar o nosso container como privileged nós vamos vir aqui no nosso deploy OC Edit Deploy e eu vou colocar lá dentro do container aqui mesmo vou pular para o fim aqui ó depois do volume eu vou colocar aqui ó Security Context tá? tá até selecionado ali embaixo aqui Privileged True putz será que isso resolve nosso problema? vamos ver bom agora o OpenSheet está reclamando de mais uma coisa olha você não tem o Security Context para utilizar HostPath também você não tem quer ver ó o Security Context para privilégio de igual a True putz o que é esse Security Context existe um comando chamado OC Get SCC que você consegue verificar esse Security Context Constraints esses caras eles são eles são como se fossem regras de Selinux aplicadas nos containers nos usuários e nas contas de serviços que criam esses containers tá bom? essa visão aqui está muito ruim então eu criei um arquivo aqui com algumas coisas eu tirei para ficar mais fácil da gente visualizar tá? Existem pessoal vários SCCs tá? vou diminuir aqui um pouco existem vários SCCs a gente utiliza um que chama restricted tá? que ele roda com um usuário diferente ele não tem direito de montar HostPath ele não roda como privileged ele não consegue fazer nenhuma operação de rede não consegue fazer nenhum ping dentro do OpenShift tá? a gente está interessado em dois particularmente aqui HostAxis que é um perfil que consegue acessar um volume do tipo HostPath e se a gente olhar essa coluna aqui volumes olha eu vou avançar para lá opa perdão tá certo só um momento olha aqui ele tem acesso ele tem acesso ao HostPath quem mais tem acesso ao HostPath um cara que tem acesso a todo mundo aqui então além de HostAxis nós temos aqui o privileged é esse cara que a gente procura tá? então se você quiser fazer seus testes com HostAxis no OpenShift local você vai conseguir tá bom? como que a gente adiciona então como que a gente faz o pod funcionar com privileged só um momento pronto como a gente faz o pod funcionar com privileged a gente precisa adicionar esse Security Context Constraint em quem cria o pod e quem cria o pod quando a gente cria um deployment ou um deployment config não é o nosso usuário quem cria o pod é a conta de serviço chamada default existe em todos os namespaces tá bom? existe no Kubernetes existe no OpenShift também a gente precisa fazer com que esse cara consiga rodar coisas com privilege com privilege o que que a gente faz então? ocadm policy add traço scc traço to user qual o nome do scc que você quer usar? privileged e aí ao invés de eu só escrever default aqui eu preciso dizer pro OpenShift que eu quero adicionar esse scc em um usuário em uma conta de serviço numa service account sa então pra isso eu coloco o menos z aqui na frente senão o OpenShift ia achar que esse é um usuário comum como o developer como o kubadmin ia criar o scc mas não ia fazer efeito tá bom? eu vou dar um enter aqui pronto ele adicionou o privileged na conta de serviço default e a gente já adicionou o security context privileged lá no nosso container no nosso deploy o privileged pessoal ele já resolve o host path do lado do container e também do lado da conta de serviço porque não adianta você viu a gente colocou privileged no container e o OpenShift mesmo assim não deixou ele provisionar então a gente precisava resolver duas coisas o host path e o privileged o scc privileged adicionado na conta de serviço o default resolve essas duas coisas pra gente tá bom? então olha só ocgetrs o rs mais novo tem 4 minutos e ele tá travado aqui dependendo de como você faz as coisas pode ser que ele atualize sozinho como ele não está avançando eu vou fazer o seguinte oc delete rs traço traço ao rs de réplica 7 o deploy cria o réplica 7 o réplica 7 aqui cria os pods ocget pods olha lá eu já tenho um pod rodando oc rsh deploy barra lua ls as coisas estão aqui será que está refletindo no meu diretório? vamos ver eco garbage collector para dentro de volume barra canal.txt vamos voltar aqui cat volume cat canal.txt porque já está lá dentro e eu tenho permissão de fazer coisas aqui também legal então agora eu já consigo editar esse meu código aqui sem precisar ficar me preocupando com o container uma coisa que eu esqueci de dizer pessoal é que com o código aqui na sua máquina você pode utilizar qualquer editor de texto que você queira por exemplo eu não tenho nenhum editor de texto aqui muito elegante mas eu tenho o o o que é um editor de texto do kde baseado no cal-write e eu consigo por exemplo abrir perdão eu consigo abrir o arquivo aqui por exemplo projects projects não crc volume e eu poderia ficar editando o app.lu aqui e ele ia reproduzir isso lá dentro do container também mas como eu sou um cara do terminal eu vou utilizar o vim eu programo pelo terminal também eu programo utilizando o vim então vamos lá vamos modificar uma coisa bem simples vamos modificar vamos escolher alguma coisa aqui em vez de slow queries vamos chamar de queries lentas tá bom, vamos procurar esse cara lá vim volumes views views, né? opa, volume views index.etlua como está em etlua, ele não vai ficar colorido, tá? então vamos procurar aqui opa, slow queries aqui, ó, e vamos chamar de queries lentas queries lentas salvo deixa ele atualizar a página ah, perdão, ele só vai atualizar a JavaScript ah lá, queries lentas vamos criar uma rota igual a gente fez da outra vez por exemplo, a rota barra open shift ou a rota healths pra saber se a aplicação tá boa, né? essa rota não existe vou pegá-la aqui, ó, conforme ele diz ó, file to find how to healths vamos adicionar ela no nosso código vim volume app.lua vamos adicionar aqui, ó app.get barra healths function self deixa eu fechar aqui e simplesmente fazer um return ok, por exemplo perfeito será que existe agora? ok tranquilo, pessoal? dessa forma a gente consegue desenvolver nossas aplicações pro OpenShift de uma maneira muito mais tranquila muito mais fácil não precisa ficar reconstruindo a imagem ou pedindo pra que o OpenShift construa a imagem pra você, tá? é claro que eu preciso reforçar aqui você criar containers privileged é praticamente é um risco de segurança, tá? você vai dar muita permissão pro container então não façam isso em produção utilizem isso somente pro OpenShift.local tranquilo? então é isso vejo vocês no próximo vídeo desse maravilhoso canal do projeto do Hector o garbage collector até o próximo vídeo e turma, o bem e é isso aí